Sou consultora e para aprimorar meu conhecimento sobre o assunto, fiz o curso de formação de consultores na Voito. Sou muito grata à Voito por ter me ajudado a enviar minha primeira proposta de consultoria. Nesse curso eu aprendi a fazer um diagnóstico e mandei uma proposta que com certeza chamará a atenção do cliente devido às ótimas dicas que eu recebi na Voito. A Voito me mostrou que sou capaz e me incentivou a cada vez estudar mais para chegar onde eu quero.